Fala família, aí tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rony, já vai deixando o dedo nesse like Por favor não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Hoje nós vamos comer fora, lá fora Nós não vamos sair de casa gente, domingo aqui no Japão A gente não vai sair de casa, porque é a piscina lá fora pras crianças Elas estão comendo lá fora na mesinha, a gente vai ficar por aqui tranquilo Sem gastar dinheiro, longe do coronavírus Ela vai ficar por aqui, nem ela tá fazendo churrasquinho lá na Grênia As crianças já estão comendo aqui fora Já estão comendo Nick Nick e Rafinha já comendo Eu tenho que acabar de comer, vou brincar mais um pouco na piscina E o meu próprio tá ali ó Tereré, de caixinha de som Hoje não fiz, resolvi não fazer churrasco na churrasqueira normal, de carvão E resolvi não fazer na churrasqueira elétrica, que dá menos trabalho Segue aí nesse vlog aí pessoal, eu vou fazer o meu prato aqui Que eu já tô com fome já Música 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 Pessoal vamos lá pegar a água ali no Nitsumon Vocês vão junto com nós O Rafael tá ficando aqui em casa Tá eu, a Lenara e o Nick A gente vai ali no Nitsumon Pertinho de casa aqui Do lado A Lenara esqueceu de colocar o cinto Cinto muito Música 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 Chegamos aqui pessoal Música 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 cada garrafão e não tem nada que passar não sei onde ela quer passar na loja de esporte vamos lá e vamos indo aqui atravessar aqui a rua e aí e aí e aí e aí e aí o que temos essa questão é muito barato é muito barato é muito barato gente muito barato promoção de tênis aqui em japão promoção promoção eu gosto assim ó é isso que eu quero mostrar para vocês como são para mim aqui a minha nova tênis não é nem pegou água ele é uma chão de tênis pessoal oi 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 vão mudar de aniversário am sca arra4 omho bom é meu nome no mundo gente oi já me dá de vender é muito linda mas não é caro e a e aí 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 e essa loja de esporte que pessoal que a loja de esporte que eu já fiz um vídeo aqui fica muito grande somou mesmo segundo andar é a depo esporte a gente só veio aqui para dar uma volta e ver o que ela queria ver a gente já voltando para já tá voltando para casa eu peguei água e a gente já estamos voltando para casa porque ela ficou lá sozinha pessoal chegamos agora lá do mercado a gente foi pegar água passamos lá na loja de esporte o nick já tá no videogame aqui e ele pede para mim o videogame eu vou ter que comprar o videogame para ele não vai ter jeito e dominou dominou meu videogame gente dominou vou ter que comprar um pra ele também pensando em comprar um nintendo e o nick é nick papai a rafa toda a missão agora porque ela precisa fazer mais um pouquinho de lição não falta muito não e a gente vai organizar umas coisas já para segunda feira começar a rotina e a gente costuma organizar agora para não ficar correria no finalzinho da noite certo pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de deixar o like e se inscrever nosso canal se você ainda não for inscrito não esquece também pessoal de me seguir lá no instagram o barone ponto caminhoto segue lá para ver todos os bastidores tudo que não aparece no vídeo vocês vão ver lá no instagram certo pai ok até próximo vídeo para lá também e aí e aí